Interlagos, um lugar sagrado para o automobilismo e que exala gasolina o ano inteiro. Quem diria que o autódromo que recebe diversas competições com os mais potentes superesportivos seria palco para um rolê de carro elétrico? Pois é, e hoje eu te convido para dar um rolê com o Nissan Leaf e eu não tenho ideia de como é guiar um carro elétrico na pista, mas olha, eu estou louco para descobrir. Mas antes de mais nada, vamos conhecer melhor o Leaf? Bom, ele está na segunda geração, lembrando que a primeira já rodou em testes no Brasil, mas essa aqui que realmente vai para as lojas, ele tem mais potência e mais autonomia. Para você ter uma noção, agora há 149 cavalos e ele pode rodar até 389 quilômetros com a bateria 100% carregada. Falando na bateria, 80% da recarga dela pode ser feito em 40 minutos, graças a um conector como esse que é de recarga rápida. Já em um sistema convencional, que você pode instalar na sua casa, 100% da bateria é restaurada em mais ou menos 8 horas. Bom, chega de papo, vamos agora para a pista, testar o Leaf. Não que a gente vá esmerilhar o carro, não é mesmo? Aqui a ideia não é essa, mas sim passar um pouco de como é a dinâmica desse carro, que me parece ser bastante divertido. Vamos lá? E a primeira curiosidade já é aqui colocar o carro no drive, na posição D para a gente guiar, porque não é uma manopla, é um joystick. Só puxar aqui para o meio, depois para baixo e agora sim. Vamos lá? Aqui a pista de Interlagos é nossa. A tecnologia que mais chama a atenção no Leaf é o e-pedal, que eu aciono por aqui. Aqui, só colocar aqui para baixo, já aparece no painel a informação. E como é que é essa tecnologia? Ela consiste na aceleração e na frenagem somente utilizando o pedal da direita, portanto, o pedal do acelerador. Então, para acelerar, não tem nenhum segredo, só pressionar e o carro já vai. Consigo aqui pegar para vocês uma aceleração, uma velocidade um pouco maior, para vocês terem uma noção de como a frenagem é imediata. Olha, eu vou tirar o pé aqui do acelerador. Rapidinho o carro chega a zero. E olha que eu estou aqui na descida, ele está parado, totalmente estável, como se eu tivesse acionado o freio do estacionamento. É realmente como reaprender a dirigir, quase. Mas quem já dirigiu ou teve algum tipo de familiaridade com o BMW i3, você vai notar que é um sistema bem parecido. Aqui o ambiente do Leaf é bem parecido com o de um carro convencional, não tem muita diferença. Então, você tem até aqui uma central de multimídia que é convencional, ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui também no painel de instrumentos o mostrador é analógico sobre o velocímetro, mas aqui do lado esquerdo a gente tem uma telinha digital que traz bastante informação sobre autonomia, como é que está a frenagem regenerativa, porque esse carro, como vários outros elétricos e híbridos, possuem essa tecnologia de você frear e o carro já trazer energia para as baterias. Então, aqui é tudo um ambiente muito convencional, mas eu lembro que esse interior não é idêntico ao Leaf que vai chegar ao mercado brasileiro. Isso porque essa unidade que a gente está testando hoje, ela é fabricada nos Estados Unidos e o carro que a gente vai receber será importado da Inglaterra. A dinâmica do carro é bastante suave, você sente um carro muito estável, ele tem um conforto extremo, não só acústico, porque a gente acaba não ouvindo nada, mas também aqui na suspensão, carro muito macio de dirigir. E o que contribui mais para que esse carro seja bastante divertido é a quantidade de torque, que é de 32 quilos, é o que mais chama a atenção no desempenho do carro. Mas o legal é que esse torque é instantâneo, né? Então, a partir do momento que você saiu e tirou o carro da inércia, você já tem toda a entrega do torque, porque esse carro não tem uma rotação, né? E o que vale notar é que o motor elétrico manda toda a força direto para as rodas traseiras, então a gente tem um carro de tração traseira, fica muito mais legal. Resumindo aqui o nosso rolê, o que dá para dizer é que, obviamente que a gente não está testando um carro elétrico super esportivo, como um Tesla, mas o que dá para provar, o que o Leaf prova, é que dá sim para ter prazer ao dirigir, dirigindo um elétrico. Muita gente torce o nariz para elétrico, para híbrido, dizendo que eles vão de encontro com prazer ao dirigir, mas não é isso que acontece, eles promovem sim uma direção muito divertida e o que deu para ver aqui na pista de Interlagos é totalmente isso. Além do comportamento dinâmico bastante divertido, outra característica do Leaf é a entrega de tecnologia que ele tem. São sistemas, por exemplo, como câmera 360 graus, tem alerta de transição de faixa, alerta de tráfego cruzado, enfim, não é nada muito revolucionário, mas que justifica, pelo menos um pouco, o preço de R$ 178.400. E esse ano, 2019, o carro vai ter a companhia de outros modelos elétricos, como Chevrolet Bolt e Renault Zoe, modelos que a WebMotors já testou, o link para avaliação desses carros está na descrição e também nos cards. E outro modelo que chega esse ano é o JAC-IEV40, que vai ser vendido sob encomenda por R$ 139.990. Agora, não esqueça de deixar o seu like e comentar que carro você quer ver aqui na WebMotors. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, hein? Também dá um toque no sininho para você não perder nada. Toda semana tem três vídeos novos para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho